Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Render, e hoje quero falar com vocês sobre o Cartão Genial. Chegou pra mim aqui, ó, fazer um unbox aqui, abrindo o kit de boas-vindas do Genial, né, da corretora Banco Digital. Vou abrir com vocês aqui, ó, tô abrindo, tá, ó, então vou abrir junto com vocês. Então é o primeiro, nós vamos ver juntos, tá, ó, então, ó, tirei do saquinho, ó, tirei do saquinho e a embalagem, ó, a embalagem, vou abrir com vocês, se vocês têm aqui pode comprometer, não, nada compromete, ó, e apareceu o Pitoco aqui, o Joquinha, querendo ver a gravação, né? Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Cartão genial, conforme vocês estão vendo, vem nessa embalagem. Tudo que tá atrás do cartão, tudo o que você esperava de um cartão acaba de chegar, tá? O cartão dentro é só isso daqui, essa informação, tá? Vai falar antes de acessar, desbloquear e tal. E o cartão da genial Black, aqui ó, tá vendo? Leandro Vieira, Black, Mastercard. Achei bonito, um cartão que é o modelo que eu gosto mesmo, é um cartão que eu acho bonito, esse modelo conceito na horizontal, né? E atrás do cartão tá escrito, genial, tá? O seu nome aqui, número de cartão, Mastercard Contacts. Como que eu fiz pra solicitar o cartão? Nós já temos um vídeo, dois, e blogs, mostrando pra vocês como que você pede esse cartão. Mas de cara, pra você ter esse cartão, basta você fazer um investimento mínimo, 50 mil reais, e o limite é atrelado ao cartão. Então, se você investir 50 mil reais, vem acontecendo, em alguns casos, deles colocarem o valor abaixo do valor que você investiu. Então, 50 mil você investiu, o limite, por exemplo, 28 mil, 30 mil, tá? Então, em alguns casos, vem acontecendo isso. Não 100% do limite que você investiu, será o limite do cartão. Pode acontecer isso, tá? Só pra você ficar ciente que em alguns casos vem acontecendo. No meu caso, eu pedi o cartão, tá? Eu abri a conta, coloquei lá os meus dados, e de cara aprovou com um real o cartão. Inclusive, eu mostrei no grupo do Black Card Luxo, o limite aprovado de um real. E aí, depois, caso você queira que o cartão, no caso, funcione, teria que colocar investimento no investimento, tá? Pra poder funcionar. Então, pode ser um bug, pode ser alguma falha, mas aconteceu isso. Cuidado comigo também, e com outros membros, aconteceu também de você ser aprovado antes mesmo de fazer investimento, tá? Então, o que acontece? Você vai investir 50 mil reais pra solicitar o cartão, tá? O limite atrelado ao investimento. Investimento tem lá renda fixa, fundos, tem todos os tipos, tá? De investimento na Bolsa de Valores, onde você quiser investir, a genial corretora tem, tá? O bom do cartão é que ele é zero anuidade, ou seja, não tem anuidade nesse cartão, é sem anuidade pra sempre, tá? E ele é ilimitado às salas do Lounge Key. O titular, os adicionais e 100% de convidados. Quando eu digo 100% de convidados, que você pode levar quantos convidados você quiser, não tem limitação de convidados. Então, existe no Brasil quatro cartões, existe no Brasil três cartões nesse modelo, que é o Genial Black, limitado ao Lounge Key, titular adicionais e convidados. O Autos do Banco Brasil, Visa Infinite Autos, ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass, titular adicionais e convidados. E o Segred Visa Infinite, ilimitado titular adicionais e convidados, tá? Você pode solicitar até cinco cartões adicionais de graça pelo cartão da Genial, tá? Então, esse cartão vai me dar acesso ilimitado às salas do Lounge Key e também convidados ilimitados, além de cartões adicionais, cinco gratuitos, tá? Bem, a pontuação desse cartão, a cada 100 reais, praticamente, vai virar um G-Coin. E aí, um G-Coin se transforma, por exemplo, em 30 milhas Smiles ou 25 milhas Azul Elivelo, tá? Eles estão entrando com a TAP. Então, a TAP ainda não foi decidida quantos G-Coin serão transferidos e quantos pontos você vai ganhar com a TAP, tá? Mas vai entrar a TAP também, TAP Mais Go, juntamente ao programa da Fidelidade e da Genial. Alguns membros do canal vêm usando o cartão e vêm recebendo um e-mail que, de presente, eles estão dando 40 G-Coin, tá? Mais ou menos aí, mil pontos de presente, 1250 pontos, dependendo se vai para o Elivelo ou para a Smiles ou para a Azul, vai ser de mil a 1250 pontos, tá? E numa jogada estratégica, você ganharia 90% aí de bônus na jogada estratégica para a Smiles, Latam, Azul e Elivelo, tá? Bem, o legal do cartão também, que como ele dá acesso ao adicional, é que você teria o titular, os adicionais, podendo usar a sala da Mastercard Black 1 e 2 de graça e limitados. Então, são cinco adicionais que poderiam usar a sala VIP com você da Mastercard Black. Mas como ele tem acesso limitado ao lounge aqui, eu não vejo necessidade de usar o Mastercard Black, porque você tem acesso ao lounge aqui. Então, por exemplo, em Guarulhos, você poderia usar com esse cartão o W Lounge, lá no Terminal 3 Internacional, a W Lounge 1, a W Lounge 2, que são duas salas que tem lá. Você poderia usar o Gleliotti, que é o restaurante lounge, que eu adoro o Gleliotti. Você poderia usar também o Terminal 3, ele permite você transitar pelo Terminal 2 Internacional. Mas lá no Terminal 3, a gente tem o Tryglu, que é um hotel ou restaurante, que a gente permitiria você usar ele. Lá no Terminal 2, você poderia usar a sala da The Lounge e a Go Lounge Internacional. Então, o lounge aqui tem bastantes acessos lá em Guarulhos, né? No Terminal 3. No Terminal 2, você poderia usar também no W Leriot, restaurante lounge, com esse cartão. Você poderia usar a sala Advantage, a sala da do lounge. Você poderia usar o Urban, ou o Work. Você poderia usar a Advantage. Então, assim, várias... O Bleriotti, são várias salas e restaurantes que você vai poder usar no Terminal 2 e 3 de Guarulhos e o Terminal 1, a W Lounge, tá? Como é lounge aqui, geralmente aceita em qualquer lugar, tá? Então, são alguns aeroportos que não permite, mas a maioria vai permitir usar o lounge aqui. É um cartão legal para viagens. Para pontuação, eu não vejo tantos benefícios. Você pegar que é R$100,00 por R$30,00, né? Então, seria a conversão que você faria para entender quanto que é o mineiro que eles estão te dando aí em milhas, né? Quando você coloca os 90%, aí, lógico, a gente quase que dobra. Mais ou menos aí, a pontuação dele chega normal a 1,33, 1,64, por aí, tá? Em conversão. Mas é um cartão interessante. É um cartão interessante. Eu não vou usar eles para ganhar pontos, e sim, para a sala VIP, tá? A minha estratégia é você poder usar o cartão para as salas VIP, né? Que é o limitado ao lounge aqui. Sem aquele estresse de ficar procurando quantos assistentes eu vou usar e tal. Eu sempre viajo sozinho, ou eu e mais um, ou eu e mais dois, né? Dificilmente eu e mais dois, mais três, mais quatro. Então, os cartões que eu tenho suprem necessariamente tudo que eu preciso, tá? No entanto, eu vou ter um cartão que é ilimitado, tem por cento que eu não tenho atualmente, né? O Merit, que eu tinha, eu cancelei. E o Merit, eu divulguei recentemente, que ele está reduzindo para quatro convidados por ano. Então, se torna um dos piores cartões aí de cooperativas. Mas, o Altos é muito difícil de conseguir, tem que ter muitos milhões ali no Banco Brasil. E o Cicred, o Easy Infinity, a minha cooperativa não liberou ainda. Então, acaba dificultando solicitar o cartão. Então, tirando esses dois, eu teria a terceira opção, que seria o Mastercard Black da genial corretora. Por isso, ele chegou aqui para mim. Então, o cartão genial, deixa eu dar uma melhorada na câmera aqui, ó. Então, o cartão do genial chegou, o cartão Black, tá? Um cartão interessante. De novo, estratégico para compras e usar, pontuação, não é o caminho, tá? Para mim, no caso. Porque eu tenho cartões melhores que esse daqui. Mas, para a sala VIP, para quem não tem, eu sugiro que seria uma opção muito legal. Por exemplo, entre investir em um XP 50 mil reais, pegar o cartão deles com quatro acessos, e ainda limitado a obrigando você a gastar para poder usar a sala VIP, eu ficaria com esse cartão. Entre você colocar 50 mil e pegar, por exemplo, o cartão Itaú, por exemplo, onde tem Mastercard Black, Visa Infinity, eu ficaria com esse cartão. Entre colocar 50 mil e apresentar o cartão do Bradesco, Visa Infinity, eu pegaria esse cartão. E o Mastercard Black do Bradesco, eu pegaria esse cartão. Então, comparando ele a muitos cartões que tem no mercado, eu ficaria com esse cartão, ao invés dos cartões dos grandes bancos e bancos digitais. Bancos digitais, na verdade, eu não pegaria nenhum, eu pegaria esse, tá? Então, por exemplo, no Inter, para você pegar um cartão ilimitado, teria que ser 250 mil reais. No Inter, para ter um acesso ilimitado, inferior a esse. Porque o do Inter, você só tem acesso ilimitado titular e seis adicionais. Mas convidados, nenhum. Esse daqui te dá acesso ilimitado para convidados. Então, eu ficaria com esse. Entre pegar o C6 Bank Black Carbon, que dá acesso ilimitado titular e adicionais, nenhum convidado, eu pegaria esse. O C6 Bank Carbon precisa de um milhão para pegar ele, ilimitado. O Inter, ilimitado, 250 mil. E esse, 50 mil. Então, custo-benefício para salas VIPs, esse é melhor. Tá certo? Tá aí para vocês o box do canal, cartões de crédito, renda e estratégia do cartão, para vocês, genial corretora. Lembrando que os pontos do cartão nunca expiram. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Maicon, David e Guilherme. Um grande abraço. É, meu amigo Juliano Vieira. Agora, você tá vendo aí o meu cartão Black, tá genial, hein, Juliano? Um abraço, Belo Horizonte. O pessoal aí, também, de Rio Grande do Sul, a galera toda do Rio Grande do Sul, que tá passando por essa turbulência, mas vamos sair dessa juntos, tá bom? Fique tranquilo, que vocês vão se dar muito bem aí. Nessa reviravolta toda, vai sair muitas coisas legais para vocês, se Deus quiser, tá bom? Um abração a todos vocês do Rio Grande do Sul, tá? E o pessoal aí, também, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que tá sempre ligado com a gente aqui, acompanhando a gente aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique tranquilo. Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Tchau.